De volta já aqui com Bem Assim e agora nós vamos falar sobre um assunto que ficou bastante em alta aí nos últimos dias por envolver pessoas bastante conhecidas pelo público, ainda mais porque foi muito tratado também na mídia, que é a alienação parental. Quem vai nos explicar tudo sobre esse tema agora aqui no estúdio é ela, que é especialista em Direito de Família, advogada Raquel Cabu e seja muito bem-vinda sempre. Bom dia, Mara. Obrigada pelo convite. Belíssimo. A gente que agradece sempre a sua presença aqui junto conosco, ainda mais para explicar esse tema que está sendo um tema muito falado e aí o pessoal sempre fica na dúvida, mas do que é que se trata? Calma, a gente vai explicar tudo agora para vocês. Vamos começar explicando então, Raquel? Vamos lá. O que é alienação parental? Veja bem, Mara, alienação parental é quando, de repente, o pai ou a mãe, ou até os dois, às vezes há caso que os dois, tanto o pai quanto a mãe, praticam atos de alienação parental. O que é isso? Isso é uma violência cometida, psicológica cometida contra uma criança, contra o adolescente, porque quando o pai pratica atos de alienação parental, ou a mãe, ou como eu disse, até os dois, eles estão querendo o quê? Desconstruir a imagem do outro. Se o pai pratica, ele está querendo desconstruir a imagem da mãe em relação ao filho, para que o filho, a criança ou adolescente, comece a ter uma imagem negativa daquela mãe. Ou o contrário, a criança ou adolescente comece a ter uma imagem negativa do pai. É uma desvalorização da imagem do pai ou da mãe cometida por um dos dois, ou pelos dois ao mesmo tempo também. Certo. Existe alguma lei hoje, Raquel, que trate especificamente desse tema? Existe a lei da alienação parental. É a lei 12.318 de 2010. Nós temos todos os regramentos em relação à prática de alienação parental. O que deve ser feito quando um juiz detecta que a mãe está praticando, ou o pai está praticando um ato de alienação parental, ou as duas mães, ou os dois pais, a depender do arranjo familiar que a gente tenha. Não importa. O que ocorre é que, com o rompimento daquela relação conjugal, eles passam a querer denegrir um ao outro. Isso tudo em relação ao filho, para que o filho passe... É tipo assim, deixa eu desconstruir a imagem da Raquel como mãe para o nosso filho, para que o filho venha a gostar mais de mim. Sim. Aí passa a desconstruir a minha imagem. Coisas negativas, como assim, olha, quando você vai para a casa de sua mãe, ela não lhe trata bem, olha como está sua roupa, olha como não sei o quê. Começa de simples, coisas pequenas. Alienação parental, Mara, tem graus. Você pode começar a praticar um ato de alienação parental, na medida em que eu tenho uma filha, uma criança, e de repente eu inibo uma chamada de vídeo, para que ela não tenha o contato com o pai. Pode ser de um simples ato, que eu não acho nem simples esse. Isso é uma violação gravíssima, porque é um direito da criança e do adolescente, a convivência familiar, para a formação psicológica dela, principalmente quando ela está na primeira infância. E o pai e a mãe, eles não pensam nisso. Porque enquanto está na primeira infância, Mara, é quando você está formando toda a sua fase cognitiva, de capacidade de aprendizado, de tudo, psicológico, tudo. E o pai e a mãe vêm e cometem um ato desse que contraria, inclusive, o dever que eles têm, decorrente do poder familiar ou autoridade parental, que são deveres. Eu, como mãe, quando tenho criança e adolescente, filhos menores, eu não tenho um poder familiar. Eu tenho, na verdade, um dever familiar de garantir, principalmente, a agidez psicológica, física do meu filho. Então, quando você pratica isso, inibam a ligação de vídeo, podendo chegar a atos gravíssimos. Tem casos em que as pessoas chegam a imputar o outro, um abuso, ou físico, ou sexual. Olha só. Para fazer com que isso tudo para evitar que a criança e o adolescente tenham convivência com a outra, ou o pai, ou a mãe. E, Raquel, tem punição nesses casos? Tem punição. Então, o juiz, ele pode, inclusive, durante um processo de divórcio, onde está se discutindo, o divórcio é dado logo, de imediato. Mas aí tem outras questões que vão ser discutidas. A guarda, a convivência, alimentos. Se o juiz perceber que um dos dois está praticando um ato de alienação parental, ele pode, de ofício, o que é de ofício? Ele pode, por iniciativa dele, sem esperar que nenhuma das partes requeira essa análise dele, ele pode, percebendo, ele pode, por iniciativa própria, dizer, estou vendo indícios de atos de alienação parental e vou advertir o alienante, o alienador, para que pare de o praticar. Ele pode chegar, eu já tive uma audiência, que eu achei super interessante, em que uma juíza daqui, ela fez uma das coisas que está no artigo 6º da lei de alienação parental. Ela determinou que as partes, as partes, até a parte que era quente minha, eles fossem submetidos compulsoriamente à terapia. para, eles tinham que aprender a ser pai e a ser mãe e parar de praticar esses atos de alienação parental. Quando você coloca outras coisas acima daquele filho, daquela criança, daquele menor, né, que está ali precisando realmente do pai e da mãe, que eles realmente, de fato, exerçam a maternidade e a paternidade. E aí, esses pais, eles acabam colocando outras demandas acima, outras discussões entre eles e acabam esquecendo aquele menor vulnerável, né? Totalmente vulnerável, é um hiper vulnerável e que merece a proteção integral do Estado. Então, você, eles colocam realmente, tudo vai respaldar na criança e no adolescente. Às vezes, você diz assim, não, mas aquele processo, aquela nação que está em curso, só está se discutindo bens, a partilha de bens. Mas até naquela partilha de bens, de repente, o pai e a mãe estão utilizando os filhos e os filhos estão sofrendo com aquilo ali. Então, isso vem do quê? De um luto, de uma separação, que aí, às vezes, um tem muito mais, sente mais do que o outro, mas eles têm que ter um amadurecimento, por isso que é interessante essa questão de um acompanhamento terapêutico para saber lidar com esse fim da conjugalidade, dessa relação que eles tinham. Porque o que vai ter, eles vão ter depois, é a parentalidade com o filho, é eterna. E ele tem que pensar na criança e no adolescente, porque eles sofrem. E você está violando, quando você pratica atos de alienação parental, você está violando direitos fundamentais da criança e do adolescente, e do adolescente, personalíssimos dele. Com certeza. Raquel, doutora, o que é que eu posso fazer, o que eu preciso fazer, caso eu perceba, né, que está acontecendo alienação parental com o meu filho e com a minha filha? Veja bem. Se tiver uma ação em andamento, em curso, onde esteja se discutindo guarda, convivência, alimentos, você pode, incidentalmente, entrar com a ação de alienação parental via incidental, dentro desses autos. Se não, se você não está discutindo nada disso em juízo, você pode entrar com a ação autônoma, uma ação independente de alienação, declaratória de alienação parental, onde você vai alegar que o outro está praticando atos que caracterizam alienação parental, e aí vai ter todo um caminhar no processo, a outra parte vai ter o direito à defesa, e ao final, o magistrado ou a magistrada vão, irão decidir. Se realmente for constatado isso, você tem essas condições. Você pode aumentar o tempo de convivência da criança com aquele que foi alienado. Você pode inverter a guarda também. Se estava com alienante, a guarda, a residência base dele, guarda compartilhada, mas a residência base com aquele que está praticando alienação. Você pode inverter também, aplicar multa também. Preciso produzir provas? Precisa, precisa provar, realmente precisa provar. E uma prova interessantíssima, que é determinada mesmo pelo magistrado, é um estudo psicológico ou biopsicossocial também, que é feito por quem tem expertise no assunto. Isso que eu fico muito atenta a isso. É um estudo psicológico, mas tem que ser feito com alguém que já lide com casos de alienação parental, e nesse estudo, é como a gente diz, às vezes eu brinco dizendo assim, não existe crime perfeito, existe crime mal investigado. Sim. Uma perícia muito bem feita, não tem mentira que vá perdurar. Você descobre. O ideal é o diálogo? O ideal sempre foi o diálogo, né? Mas as pessoas, elas não conseguem, Mara, lidar com isso. É por isso que eu repito, piso e repiso. Eu não vou conseguir agora fazer que pessoas, já na sua maturidade, comecem a ver as coisas de uma forma diferente. Por isso que eu digo que o trabalho é um trabalho de base. É trabalhar desde que um ser humano é uma criança. Você começar a dar para essa criança o conceito de cidadania, que amanhã ele vai se tornar um homem ou uma mulher madura, ele poderá ser mãe, poderá ser pai, e tem que exercer de forma responsável. Então, é um trabalho de base. A base sendo sólida, o prédio vai crescer e vai durar uma vida toda. A base não sendo, vai despencar. É o que acontece. Precisa disso, nesse trabalho. Qual que é a grande mensagem que fica quando a gente fala sobre esse tema, né? Sobre a alienação parental. É realmente entender que a criança, que o adolescente, ele é quem deve, né, assim, sair melhor de tudo isso. Muitas vezes é um furacão que passa, né, parece, pelas famílias. É um furacão que passa. E a mensagem é, vamos cuidar das nossas crianças, vamos cuidar das nossas adolescentes. Deixem de ser egoístas. Isso é um egoísmo muito grande. Não deu certo o quê? O relacionamento de vocês. Mas se você ama seu filho, se você ama sua filha, você não vai querer ver seu filho e sua filha sofrendo, porque você sabe que sofre. E isso pode desencadear no futuro? Pode não. Muito provavelmente, vários problemas nessa criança. De baixa autoestima, depressão, muita ansiedade. Então, pelo amor de Deus, cuidem das suas filhas e das suas filhas. Tratem a questão do fim do seu relacionamento e deixem as crianças e os adolescentes crescerem em paz. Isso que é o mais importante, viu, gente? Que mensagem bonita, né? Que a gente possa colocar eles, né? Essas crianças, esses adolescentes, acima dos interesses pessoais. Sei que, às vezes, é muito difícil, mas que a gente tenha essa mentalidade, sabe? De realmente colocar acima quem deve ficar acima, que são eles, que são os vulneráveis e que precisam ter uma boa base, como a Raquel muito bem colocou aqui, e até mesmo para o futuro deles. Quando a gente para para pensar na geração que está vindo aí, acho que a gente precisa ter um cuidadozinho, sabe? A mais. Raquel, muito obrigada sempre pela sua participação aqui. Eu te agradeço. Arrumar um espacinho na agenda dessa mulher é o que realmente, para mim, me deixa muito feliz. E é uma honra sempre tê-la aqui junto conosco. É uma honra o seu convite. Sempre. Obrigada a você. Bom dia, amor. Bom dia. Muito obrigada mesmo. A gente conversou com a advogada especialista em direito de família, Raquel Cabuz, sobre a alienação parental, que é esse tema aí que está sendo bastante falado nos últimos dias. E é claro que a gente também tem que trazer aqui informações para vocês que estão nos assistindo. Agora a gente vai para um rápido intervalo comercial e daqui a pouco nós estamos de volta com o quadro Neuro e Mais.